Fala minha galera, beleza? Eu sou Tony na trilha, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal e sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso litoral de Léus, é isso aí. Tô chegando aqui, botando o pé na areia, indo em direção ao oceano aqui, né? Esse lindo litoral, a Costa do Cacau aqui na cidade de Léus, hoje eu estou na zona sul de Léus, beleza? Estou aqui bem depois de Olivença, em uma praia bem reservada, um pouco mais distante, essa praia aqui, toda essa área aqui é conhecida como Praia do Jairi, tá bom? Jairi é um pequeno riozinho que deságua aqui, um pequeno ribeirão na verdade e toda essa área aqui é conhecida por esse nome aí, para você que quer conhecer, ela fica aqui um pouco depois de Olivença, mais ou menos uns dois quilômetros e é um local aí de praia, de uma praia bem reservada, é um local de natureza muito bonito, tá bom? Um local assim mais para quem gosta de ficar à vontade, né? Para quem gosta de um local mais sem muita badalação, que é o meu caso, eu particularmente não gosto muito de praia onde tem toda aquela muvuca, nada contra, mas eu gosto de chegar na praia e poder curtir a natureza, ficar assim mais à vontade, né? Integrado realmente a natureza, isso é muito bom e eu procuro sempre esses locais um pouco assim, mais afastado um pouco, que é onde tem umas praias também muito bonitas, o turista que visita a nossa cidade, às vezes ele fica ali só na praia dos milionários, na praia do Cururupi, na praia de Olivença, né? São praias realmente bonitas, é um litoral muito bonito, é ali onde tudo acontece, mas o turista também ao visitar a costa do Cacau, a cidade de Leos, o nosso litoral, ele também tem que aprender a conhecer outras praias, né? As praias que ficam um pouco mais afastado, são praias paradisícas, muito bonitas, praias reservadas, onde tem uma natureza muito bonita, e é isso aí, é desse tipo de praia que eu particularmente gosto aí, tá bom? Então é isso, praia do Jairi, aqui na zona sul, mais pra zona sul de Leos, olha aí o pequeno caranguejo de praia, né? Ele fica aqui bem próximo, nessa parte de areia mais seca aqui, pequeno caranguejo, e é isso, vou fazer aqui pra você aqui, mais algumas imagens, tá bom? Fique comigo aí até o final do vídeo, olha aí que maravilha, são pés de coco aí, é o coco amarelo, né? Esse pé de coco, essa espécie de coco aí, nessa coloração, é bem raro a gente ver aqui no nosso litoral, em um local ou outro que você encontra desse tipo de coco, né? Com essa coloração, a coloração amarela, o coco amarelo, é isso aí. Tony na trilha, aqui da cidade de Leos, no sul da Bahia, trazendo você hoje em mais uma praia aqui do nosso litoral, a costa do Cacau, tá ventando bastante, na verdade o tempo hoje, amanheceu, céu azul, tudo perfeito, mas com o passar do tempo, agora já são por volta de meio dia, mais ou menos de 11h30 pra cá, houve uma mudança de tempo radical, como você pode ver aí no céu, bastante nuvens, tá uma formação de nuvens, começou a ventar bastante, tá bom? Então houve uma mudança de tempo aqui, o sol tá mais escondido aí entre nuvens, o mar ficou um pouco agitado devido ao vento, aqui na frente tem uma corrente marinha bem forte, né? E a dica que eu deixo pra você também, ao visitar essas praias um pouco mais afastado, é não se aventurar muito no mar, tá? Muito cuidado na hora do banho, porque essas praias que ficam mais distantes, elas não têm salva-vida, né? Então você tem que estar vigiando o tempo todo, porque em qualquer descuido aí você pode estar, né? Se afogando, né? Nos últimos dias, né? Com esse movimento todo que tá tendo no litoral de Leos, tem acontecido aí alguns afogamentos, até com vítima fatal, infelizmente, né? Olha aí o coco seco, acabei conseguindo três cocos secos aqui, na verdade tem vários cocos secos aqui nas margens da praia, né? Os pés de coco aí, os cocos madurecem e acabam caindo, e esses três aí eu vou levar, né? Vou descascar ele, vou levar, e aí ele vai dar uma bela moqueca, né? Vai ajudar a dar sabor aí a moqueca, e também no preparo do cuscuz, que é uma delícia. Então é isso, ó, dando aquele rolê aqui, massa aqui, a maré subindo, pônei na trilha hoje aqui nesse domingão, onde houve aí essa mudança de tempo, existe aí uma previsão de chuva pra essa semana, é, tá muito quente aqui na nossa região, né? E olha aí, ó, muitas casas aqui em volta, né? É uma área que até cinco anos atrás, não tinha nenhuma residência aqui nessa área. Agora, com o passar do tempo, ó, já tem, existe aí algumas casas aqui bem próximas, tá bom? Então a área da construção civil, ela vem crescendo muito em todo o litoral de Leos, só pra você ter uma ideia, é, a gente tá depois de Olivença, a gente tá entre Olivença e o Hotel Canabrava, pra você que conhece essa área aqui, né? Mais na frente aí tem a praia do Tororomba, tem a praia do Canabrava, até chegar aí no, 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 em outras localidades mais na frente, que eu não me recordo o nome agora, são tantos que a gente acaba, é, às vezes até esquecendo um pouco. Mas é isso, aí pra cima tem a Acoípe, tem Lençóis, né, que fica bem mais acima, que já é quase na divisa com o município de Una, tem água de Olivença e por aí vai. Mas é isso, você pode ver aqui algumas residências, até uns cinco anos, seis anos mais ou menos, não existia essas, essas casas por aqui. A praia era bem mais selvagem, né, bem mais reservada, mas com o avanço da, 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 desse crescimento no nosso litoral, você vê construção aí pra todos os lados. Olha aí, algumas pessoas ali, as pessoas ficam mais ali, porque o Rio Jairi, ele acaba, é, desembocando ali, né, e aí as pessoas ficam tomando banho no pequeno rio, e depois acaba tomando banho na maré, é isso aí. Então é isso, Tony na trilha hoje aqui, trazendo mais esse vídeo pra você, visitando mais uma praia aqui, da nossa, da nossa, da nossa costa, costa do cacau, e, sempre que posso, tô trazendo conteúdo aí diferenciado pra você, é, você já aproveita pra deixar aí o seu like nesse vídeo, tá bom? Participe comigo aí, através dos comentários, olha, como você pode ver, o mar tá bastante agitado, tá tendo uma corrente marinha muito forte aqui, né, uma corrente de retorno, então pra quem não conhece um pouco da, das, das correntes, das marés, né, da mudança de tempo que ocorre também repetidamente, como é o caso de hoje, fica bastante perigoso você tá tomando banho, hein, pra quem não conhece, mas isso é lógico, e você tendo cuidado, você toma seu banho, você se diverte, sem nenhum susto, né, que é o mais importante, e se você vem com criança, então, né, você tem que ter atenção redobrada, porque criança não tem medo de água, ela se joga mesmo, quando eu venho aí com meus netos, Sofia e Bernardo, eu venho realmente pra ficar só com eles, porque com criança não, a gente não pode dar mole, em praia, você não pode se descuidar um minuto, mas é isso, olha só que maravilha, a subida da maré aqui no nosso litoral, Tony na trilha hoje, trazendo você aqui, mais pro litoral sul, bem depois de Olivença, mostrando parte do nosso litoral, tanto no litoral norte, como no litoral sul, beleza? Então é isso, compartilha esse vídeo aí pra geral, deixa o seu comentário, ativa aí a sua inscrição, se você ainda não for inscrito, a todos os meus inscritos aí, é meu, muito obrigado aí, tá bom? Por fazer o canal acontecer, então é isso, ative aí a sua inscrição, como eu já falei, se quiser participar, né, se quiser contribuir com o canal Tony na trilha, ative aí, né, participe aí através do Valeu, você pode tá deixando aí qualquer valor pra o canal, tá bom? É isso aí, eu vou fechando mais esse vídeo aqui, olha só que linda essa imagem aí, desse desse sítio, tem esses pés de coco aí roxo, roxo não, amarelo, e é isso, Tony na trilha agradece a todos que acompanhou esse conteúdo até aqui, em breve, se Deus permitir, voltarei com mais um conteúdo pra você, tá bom? Forte abraço a todos, e vamos que vamos aí, né, continuando aí com mais imagens aqui pra você, é, tá ventando bastante, com essa mudança de tempo, tá ventando bastante, eu acredito que vai ficar até algum ruído aí no áudio do vídeo, mas acredito que dá pra visualizar bem aí, e também ouvir bem aí a narrativa aí do Tony na trilha em mais esse vídeo aqui pra você, beleza? É isso aí, deixa nos comentários aí, fala pra mim aí nos comentários se você conhece o litoral aqui depois de Olivença, né, é, praia do Jairi, praia de, praia do Canabrava, praia do Tororomba, subindo aí até chegar na Ilha do Desejo, Lençóis, é, e isso aí, beleza? Segue aí mais alguns imagens pra você, forte abraço a todos, e até a próxima, hein? Vamos que vamos, Tony na trilha, ele é os bairros. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.